O Mini Financeira tem aqui em São Bernardo do Campo para fazer financiamento especial para você, né Michelle? Isso, vem para cá que nosso atendimento é personalizado, nossas taxas competitivas, aqui tem negócio para você. Aqui a gente conversa. Conversa e ele é feito realmente pensando em você, todo carinho, inclusive no refinanciamento. Carro, moto, caminhão, dá para refinanciar, né Michelle? Dá sim, 70% do valor do veículo, você sai com o seu dinheirinho na hora. E também está pensando em aumentar capital de giro, você que tem empresa? Esse aqui é novo, olha, é um programa emergencial de acesso ao crédito do BNDES e a Omni. Aqui você vai encontrar taxas a partir de quanto? 0,99 ao mês. E só começa a pagar... Daqui seis meses. Daqui seis meses, levanta o capital de giro e aí você vai fazer um ótimo negócio. Anote aí o endereço aqui em São Bernardo do Campo. Rua Príncipe Humberto, 217 Centro de São Bernardo do Campo. O telefoninho? 11-2356-2350. E se você quer tirar de dúvida, anote o WhatsApp 11-99256-6368. É o Minifinanceira, aproveite que aqui tem crédito.